Eu acho que o mundo inteiro, e não só a Europa, tem que perceber a importância da diversidade, diversidade de sociedades, diversidade de línguas, diversidade de conhecimentos, de sistemas, de ontologias, enfim, e diversidade, e o valor da diversidade em si, que eu acho que é uma das coisas que as populações locais, indígenas, têm, de certa forma, embutidas nelas próprias. Eu digo isso porque eu acho que, contrariamente, vamos retomar o exemplo da agrobiodiversidade, Contrariamente ao que fazem os seletores, essas populações têm as mesmas habilidades que o Darwin elogiou para os seletores, que é uma capacidade de distinguir pequenas variações em animais, em plantas, e de mexer com isso. Agora, há uma grande diferença entre os seletores e essas populações tradicionais, é que eles não são só seletores, eles são colecionadores. Eles, o não-hérico-negro, o status, o orgulho de uma mulher, é ter quarenta variedades de plantioca no seu alçado. Por quê? Porque é bonito ter quarenta variedades, porque também isso mostra que não tem uma rede, de uma rede social importante, e por uma série de razões, a coleção e na seleção é extremamente valorizada nessas populações. E isso é um aporte da maior importância. Porque isso é uma das coisas que eu estou tentando justamente, digamos, fazer uma missão junto aos colegas biólogos, ver que isso é um aporte da maior importância, inclusive na colonização, porque se há diversidade, existe também, existem mais paisagens diferentes, que são reconhecidas também. Isso é uma outra coisa muito interessante, é que você verificou que populações tradicionais distinguem muito mais, um número muito maior de paisagens, do que qualquer biólogo, do que qualquer ecólogo. Então, onde alguns acham que tem, sei lá, seis tipos de paisagens, os locais dizem que não, tem 23. Essa distinção fina permite também ter uma apreciação, uma variedade, diversidade das paisagens, que, por sua vez, é o que estimula a existência de muitas espécies de polinizadores. Ou seja, essas coisas têm consequências que não são só de, digamos, não são só de dar um sentido espiritual, por exemplo, às abelhas, ou, veja por que é um outro polinizador importante, ou os morcegos, não. É realmente uma estratégia que produz diversidade. Quer dizer, não é só que eles conservam a diversidade, eles produzem diversidade.